Bom dia galerinha, sejam todos bem vindos de volta a nossa série de GRID. Vamos... é GRID WORLD? Acho que é GRID WORLD. É, GRID WORLD. É, RACE EVENTS. É, RACE EVENTS. No episódio passado a gente tentou esse Classic Muscle, vamos ver a LICENÇA EUROPEIA. Esse aqui seria a ARL, hoje nós vamos ver a LICENÇA EUROPEIA. E depois a gente tem esse J SPEED, que seria a... as LICENÇAS ASIÁTICAS aí, vamos ver aqui. Classic Muscle. Hum, tá. Vamos ver como é que... consigo? Ah, não, eu tenho que ter 100 mil pra eu poder comprar o... esse daqui, né? Vamos com o nosso... Mustang, depois eu vejo pra fazer mais dinheiro. É, galerinha, infelizmente eu tô meio atrapalhado aí com o novo servidor. né, que... a gente ainda tem as CREAS lá no 900. E a... as CREAS que eu tô começando no novo servidor. Então a gente tá aí meio que... Ah, não jogou pra fora não! Ah, não jogou pra fora não! Gente do céu! Ah, eu lembrei dessa pista. Essa daqui foi uma das... nossas maiores dores de cabeça. Foi uma que a gente não conseguiu chegar com o carro inteiro até o final. Mas, vamos lá. Talvez pelo menos a gente chegue com o nosso carro inteiro. Mas, é o que eu tava falando do Ark, né? Nos vídeos. Tô gravando esse vídeo na quarta-feira. Talvez eu faça uma live de Ark. Ou de Ark não, desculpa. De Age of Empires daqui a pouco. Então... Eu ainda não sei. Desculpa, daqui a pouco não, né? Eu... É, como eu tô gravando na quarta-feira, eu não sei se eu vou fazer a live na quarta ou na quinta, né? Que a gente testou aí a live na... No servidor oficial. Ficou, assim, muito ruim. A live, ela ficou assim... Pra mim, ela ficou travando muito. É, eu não sei se foi... Eu acredito que tenha sido a minha internet Que não foi compatível Pra eu fazer lives em... Em servidores, assim. Mas... A gente vai vendo... A... Das séries que tem no canal atualmente Elas vão continuar, né? Eu só tô tentando me... Organizar, né? Com os horários Pra que eu não... É... Eu não deixe de trazer conteúdo pra vocês. Como tá acontecendo aí, né? Um jogo que... Eu particularmente vou deixar pra fazer em lives. Eu não vou deixar... É... Provavelmente eu não vá trazer vídeos. É o Age of Empires 2. As novas campanhas dele eu vou trazer nas lives. E... Mais pra frente eu vou ver se eu consigo... É... Como que vai ficar, né? Pra eu fazer as lives... De Ark... No... É... Como é que se diz? No single player, né? É... Pra ver se... Ela vai ficar melhor... Ou... Não... A... A... A série de Ark... A Berreja... É... Como não tem muito mais do que eu mostrar pra vocês... Eu vou estar... É... É... Fazendo ela... É... No Ark... Dicas... É... Eu vou estar encerrando... Como eu já havia falado antes... Eu vou encerrar... A série de Ark... Dicas... No... Ark... Aberração... E vou continuar... No... Ark... Dicas... E junto do Ark... Dicas... Eu vou comentar aí... As novas... Atualizações... Como... Por exemplo... É... Pra galera que joga aí... No PC... Quais são os botões... Que você... Ativa... As... As... As novas habilidades... E... Mostrando... Também... Um pouquinho... Das... As novas... Aparências... Né... Dos... Novos... É... Dos... Novos... Dinos... Talvez... Eu deixe... Um... Exemplo... Do... Que... Está... Onde... Como... Que... Estão... Os... De... Como... Que... Os... Dinos... Ficaram... No final... Deste... Vídeo... E... Também... É... Quando... Só que aí... Quando... Eu for fazer o vídeo... A respeito... Dos... Dessas... Novas... Mudanças... Eu vou mostrar... Em detalhes... Para vocês... E... Peço... Que... Quem aí... Não... Está... Acompanhando... As... Outras... Séries... Nos... Acompanhe... Como eu disse... Na... Nessa... Live... Apesar... Da... Ter sido... Pequeno... Nós... Ainda... É... Nós... Vamos... Optar... Pelas... Lives... Na... Twitch... Pra... Ver... Se... Nós... Conseguimos... Ganhar... Algum... Dinheiro... Porque... Até... Nós... Debatermos... As... Nossas... Metas... No... Youtube... Nós... Não... Podemos... Monetizar... Os... Nossos... Vídeos... Quais... São... As... Nossas... Metas... É... Mil... Inscritos... Ou... Quatro... Mil... Horas... Assistidas... Tá... Peço... Desculpas... Pra... Round 2... Achei que já tivesse... Acabado... Assim... Eu peço desculpas... Do... Tá sendo... Assim... Tão... É... Chato... Pedindo... Pra vocês... Assistirem... E assistirem... Também... É... Vídeos... Que vocês... Não gostem... Talvez... Vocês... Não gostem... Pra... Poder... Estar... Ajudando... O... Canal... Opa... Aí... Ele passou pela... Pela... Esquerda... Então... Assim... A... Galera... Que tá... Apoiando... Aí... Que tá... Ajudando... Compartilhando... Os vídeos... Assistindo... Deixando o like... Muito... Obrigado... Muito... Muito... Obrigado... Mesmo... A galera... Que tá... Ajudando... É... Assim... Eu tô... Muito... Feliz... Com o apoio... É... Até por causa... Desse apoio... Que eu tô... Tentando... Trazer lives... Tentando... Trazer lives... Uma... Duas vezes... Na semana... Pra ver... Se eu consigo... Trazer... Mais... Gente... Pra ver... Se eu deixo... De uma maneira... Mais... Atrativa... E... Alguma coisa... Que eu possa mudar... De repente... Algum jogo... Que vocês acham... Que eu possa... Trazer... Para o canal... Vocês... É... Por favor... Me digam... Que... Eu posso... Tá vendo... A... Possibilidade... De estar... Trazendo... A... Pra galera... Que... Pense em jogar... Conosco... Um... Aviso... A pessoa... Ela é... 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 Vocês são livres... Caso me encontrem... Na Steam... É... Para... É... Enviar o convite... De amizade... Porém... Caso... A pessoa... Envie... O convite... De amizade... E... Não nos... Avise... Não nos... Mande... Mensagem... O pedido... Vai ser... Ignorado... Tá... Gente... Eu vi que eu recebi... Um pedido... De amizade... Porém... A pessoa... Não entrou em contato... Conosco... Para... Nos dizer... Sobre o que seria... De amizade... De amizade... Um... E... Aí... Eu fiquei meio... Necioso... Em... É... Aceitar o convite... Então... Eu peço... Que... Antes... De mandarem... O convite... No... No... Na Steam... Vocês mandem... Uma mensagem... No... No Facebook... Ou... Deixem... Aqui... No... Comentário... Dos... Vídeos... Ne... E... Eu... Estarei enviando... Um convite... Para você... Para nós... Jogarmos... Ark... Seja... Qual for o jogo... Tá... E... Nos jogos... Que... Não... É... Não dá para jogar... Em... Co-op... Nós... É... Vocês podem estar deixando dicas... Do que que você pode... Do que que você pode... Do que que você pode... Estar fazendo... Que que nós podemos estar fazendo... No caso... Por exemplo... Nos jogos... De... Corrida... Se existe... Algum... Atalho... Que você pode pegar... Durante... Essas... Corridas... Ou... Se... É só completar... As corridas... Mesmo... Não deixando... O pessoal... Eu te ultrapassar... Lembrando... Que... Apesar de eu... Gostar... De simuladores... Eu... Não sou... Muito bom... Com simuladores... De corrida... Então... Assim... Eu estou... Trazendo... A série... De grid... Mas... Eu estou... Trazendo... Mais... É... Por... Diversão... Para estar... Conhecendo... Mesmo... O jogo... Né... E... O jogo... Também... Ele não fica... Muito... É... Ai... Batemos... Não consegui... Ah... Ele não fica... Muito longe... Do que seria... As... Propostas... Que nós temos... Para os... Simuladores... Mas... Eu gosto de... Jogos... De simuladores... Mais... Tranquilos... Ah... Acabou? Mas... Tem mais uma mão... Acabou? Mas... Tem mais uma mão... Acabou... A gente... Terminou em último... Mas... Vamos ver... O quanto... Que nós... Ganhamos... Vamos ver... Lembrando... Para quem gosta... De assistir... Lives... Nós... Podemos... Estar... Fazendo... As Lives... Aí... É... Duas... Vezes... Na... Semana... É... Ganhamos... Um pouco... Menos... Mas... Conseguimos... Aí... Fazer quanto que nós... Ah... Ganhamos... 24.000... 23.750... Por causa dos danos... Mas... É... De qualquer forma... Muito... Obrigado... A todos... Que estão... Acompanhando... Não somente... Esta série... Mas... As outras... Muito obrigado... Mesmo... E... Espero... Continuar... Vendo... Vocês... Aqui... No canal... E... Nos vemos... Nos próximos vídeos... Tchau... 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 Tchau...